Pode ir, eu já sei, que na madrugada você volta Eu já me acostumei, já me entro mais fechando a porta A saudade vai te achar, numa mesa de bar Bebendo pra te esquecer, quando a música tocar Aí cê vai correr, pra cama que te dá prazer É só você beber, pra vir me procurar É só encher a cara na balada, pra vir me procurar É só você beber, pra vir me procurar É só encher a cara na balada, pra vir me procurar Pode ir, eu já sei, que na madrugada você volta Eu já me acostumei, já me entro mais fechando a porta A saudade vai te achar, numa mesa de bar Bebendo pra te esquecer, quando a música tocar Aí cê vai correr, pra cama que te dá prazer É só você beber, pra vir me procurar É só encher a cara na balada, pra vir me procurar É só você beber, pra vir me procurar É só encher a cara na balada, pra vir me procurar É só encher a cara na balada, pra vir me procurar É só encher a cara na balada, pra vir me procurar Tchau.